Música Segundo Seminário de Ensino à Distância Arquivo Histórico de Moçambique comemora o seu 85º aniversário Provedor de Justiça realiza palestra na UEM ECA realiza seminário pedagógico Está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade Sende realiza o segundo seminário de ensino à distância Nos dias 2 e 3 de julho em Maputo O Centro de Ensino à Distância da UEM Realizou o seu segundo seminário para analisar o desenvolvimento E partilhar informações sobre as boas práticas E procedimentos do ensino à distância no país e na região No Centro de Ensino à Distância Temos estado a debater não só do ensino à distância Mas também de um ensino sem distâncias São estas novas abordagens que nos motivam a reunirmos neste lugar Para analisarmos os desenvolvimentos do ensino à distância Partilharmos informações sobre as práticas e procedimentos Socializarmos os sucessos e constrangimentos De modo a buscarmos maior e melhor integração E intercâmbio entre todos os intervenientes e provedores Desta modalidade de ensino Na abertura do encontro O reitor da UEM frisou que a Universidade Sempre pautou pela qualidade e excelência Pelo que o ensino à distância não pode fugir desta regra O Conselho Eduardo Molhani sempre pautou pela qualidade e excelência O ensino à distância não pode fugir desta regra Atendo deste modo uma necessidade de garantir Que o processo de ação e expansão que temos estado a levar a cabo Seja acompanhado de medidas tendentes a melhor cada vez mais O nível de serviços oferecidos Através da definição de uma estratégia institucional de ensino à distância Que permita uma melhor organização pedagógica Recursos físicos e tecnológicos adequados Materiais de estudo e relevância curricular Mecanismos eficientes de acompanhamento e de apoio aos estudantes Recursos humanos qualificados E formas de monitoria e avaliação apropriadas O evento contou com a participação das instituições reguladoras e provedoras de ensino à distância em Moçambique Bem como investigadores, professores e gestores nacionais e internacionais O Arquivo Histórico de Moçambique celebra 85 anos O Arquivo Histórico de Moçambique celebrou a 28 de junho 85 anos de sua criação No âmbito do ano Eduardo Mundiani, diversas atividades foram preparadas Integrando as celebrações nacionais Com destaque para a exposição sobre vida e obra de Eduardo Chivambo Mundiani A grande questão é criar conduções profícias Para que esses documentos não desapareçam Nós podemos digitalizar os documentos ou me confirmar Mas o documento autêntico é o documento original E esse tem que dar sempre verdade para que seja de prova O papel fundamental do arquivo é preservar essa memória Por muitos anos que vem para as outras gerações Criado a 28 de junho de 1934 O Arquivo Histórico de Moçambique possui um acervo amplo Com documentos desde o século XVIII Em vários formatos como microfilmes, fotografias, livros, periódicos, entre outros O OEM recebe palestra com o provedor de justiça No dia 2 de julho, os participantes do IALI de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau Estudantes, docentes e CTA da OEM Participaram da palestra intitulada O papel do provedor de justiça na melhoria de prestação de serviços públicos ao cidadão Ministrada pelo Dr. Isaac Shandi, provedor de justiça O nosso papel é vermos o que é que está mal Quando o direito de um cidadão é violado Andamos atrás disso Sabermos qual é o direito violado Por que é que foi violado Interagimos com as entidades públicas Para que esse papel, para que esse direito do cidadão possa ser corrigido Hoje, qualquer Estado que se prese tem que se organizar e tem que tomar medidas para segurar que as suas instituições respeitam a sua própria Constituição e as suas próprias leis Unidade Orgânica realiza seminário pedagógico Com os lemas formação, inovação e qualidade acadêmica Requalificação dos processos pedagógicos e por uma filosofia de investigação, humanismo e transparência social A Escola de Comunicação e Artes e a Faculdade de Filosofia Realizaram no dia 3 de julho o seminário pedagógico Com o objetivo de refletirem sobre as práticas pedagógicas Implicações metodológicas e avaliativas no processo de ensino e aprendizagem No contexto da Universidade Eduardo Monjano Tinha como finalidade promover reflexão nos docentes Acerca das práticas pedagógicas que eles exercem na sala de aulas Mas, sobretudo, eles estabelecerem uma relação entre aquilo que são as suas práticas na sala de aulas E aquilo que são os instrumentos de gestão que a Universidade Eduardo Monjano tem O Jornal da Comunidade fica por aqui e até a próxima O Jornal da Comunidade fica por aqui e até a próxima